Nós vamos passar de imediato para a palestra com o tema Cidades Inteligentes, Virtudes e Vicissitudes da Tecnologia. Convidamos ao palco para esta palestra, Gerson Rolim. Gerson Rolim é pós-graduado em Redes de Computadores, sócio-diretor da Vecto Mobile, sócio da Interplay e diretor da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico. Com a palavra, então, para a sua apresentação, Gerson Rolim. Boa tarde. Primeiramente, desculpe a minha voz, eu estou bastante gripado. Gostaria de agradecer o convite da CDE, a DCE, sorry. Estou realmente bastante honrado de estar aqui em um ambiente acadêmico, enfim, discutindo um pouquinho de tecnologia versus sociedade, versus sustentabilidade. Muito obrigado. Normalmente, quando eu falo de internet das coisas, eu avalio uma dimensão mais fácil de ser explorada, que é uma dimensão mais empresarial, falo de agronegócio, falo de finanças, falo de indústria, e falar de Smart City é um negócio um pouco mais complexo, porque a cidade inteligente é um ente vivo e tem todas as dimensões no mesmo sistema. e, além de replicar o conceito de internet das coisas, dos outros segmentos, que, assim, muito resumidamente, é um sensor, um sensor eletroeletrônico, que percebe algum tipo de mudança ambiental, seja uma estrutura do solo, uma temperatura, calor, e assim por diante, e captura esse dado e entrega esse dado na nuvem. Em muitos resumidos, a gente poderia entender a internet das coisas dessa forma. Só que na cidade inteligente, na Smart City, você tem um componente humano. A cidade inteligente, ela não vai conseguir chegar na sua plenitude se ela não conseguir trazer, ou gerar o engajamento do cidadão. E aí, realmente, você tem um projeto muito mais complexo, um projeto que tem uma vertente que você não tem muito controle. Você tem que convidar o cidadão a participar, fazer com que esse cidadão, convencer esse cidadão de que o projeto é realmente... vai trazer o retorno que ele está esperando, ou o retorno que está sendo propagandeado, e, assim, muito rapidamente, você perde esse engajamento se esse retorno não for realizado, ou se você ficar pelo meio do caminho. E ainda tem uma outra vertente interessante que a gente vai discutir logo de cara, que eu chamei de uma possível disrupção do pacto social. A gente tem que tomar... assim, ficar muito alerta para os limites da internet das coisas aplicada à cidade inteligente. Então, segundo um estudo de setembro da Internet Society, do Isoc, a internet das coisas e a inteligência artificial transformarão economias e sociedades inteiras nos próximos anos. Isso a gente já está acontecendo. O impacto será mais sensível em áreas chaves, como as liberdades, os direitos pessoais, e aí a gente vê muito a questão, principalmente, da proteção de dados pessoais, privacidade e a divisão digital. Aqui é muito interessante a gente se focar nesse último caso, por exemplo, nessa última dimensão da divisão, o digital divide, a divisão digital. A gente, até hoje, pensa na divisão digital basicamente como sendo quem tem acesso à internet e quem não tem acesso à internet. Até hoje funcionou esse conceito. Só que não vai mais ser assim, porque a internet das coisas faz a internet invadir o nosso dia a dia. A gente passa a ser circundado pela internet o tempo inteiro, o dia inteiro, no smartwatch, no smartglass, na roupa que você veste, no teu calçado, no teu alimento, no teu telefone, no teu celular, no teu carro, na tua casa, no teu trabalho. A internet invade o nosso dia a dia, invade o cotidiano, invade, eu não gosto muito de usar esse termo, mas invade a vida real. O digital invade o real. Então, imagina um mundo onde a internet nos circunda, onde a gente está imerso na internet e tem pessoas, uma grande parcela da população global, que não tem acesso à internet, que não tem acesso a essas tecnologias. Então, imagina, assim, a quão exponenciada vai ser a divisão digital nesse novo mundo, onde você vive a internet, onde ela participa da sua vida. Só que não, porque a pessoa do lado não tem acesso a essas tecnologias. Então, a internet social está muito preocupada com esse assunto. Um estudo que eles lançaram é muito interessante. mas, falando, falei um pouquinho mais de divisão digital. Até que ponto a gente quer expor nossos dados pessoais? Tem muita gente que fala que hoje não existe mais privacidade de dados. Quem tem conta no Facebook, no Twitter, quem tem conta em rede social, não tem mais privacidade, só pensa que tem. Mas, de qualquer forma, você sempre tem a possibilidade de executar um Facebook-sídio, sair do Facebook. Só que com a internet das coisas, vai ser muito mais difícil você não fazer parte da comunidade digital. E as liberdades? Liberdade de imprensa, liberdade de ir e vir, liberdade do anonimato, de ir e vir anonimamente. isso tudo vai ser colocado em jogo, vai ser colocado em questão, e a gente vai ter que olhar com muito carinho e ficar alerta, alarmado, para que a gente proteja o que a gente acha que é importante, o que a gente acredita que não precisa ser modificado, porque a tecnologia evoluiu. E aí eu brinco com esse conceito. Precisamos estar sempre alertas para que a nossa Smart City, vamos ver, cada um vai ter a sua, ou cada comunidade, ou cada cidade vai ter o seu nível de maturidade, a sua quantidade, a sua proporção de Smart City que ela for capaz de executar e de praticar. Para que a nossa Smart City não assuma apenas o lado Big Brother, e acabe nos entregando apenas um copo meio vazio. Então, a gente implementou uma Smart City, e, poxa, super bacana e tal, mas, no final das contas, ela não entrega nada de volta à sociedade. Ela só faz vigilância, só aumenta a divisão digital, só diminui a liberdade, só diminui ou extingui a proteção de dados pessoais. Então, esse seria o copo meio vazio. E o copo meio vazio vai vir porque faz parte do pacote. A gente tem que controlar essa parte do pacote, mas sem cobrar. A gente tem que cobrar o restante do copo para ele estar inteiramente cheio. E isso é um outro problema que o brasileiro tem muito, assim, no modus operandi. A gente acha que o governo vai fazer as coisas por nós. A gente acha que as coisas vão acontecer por si. Só que a gente vai ver, na forma com que eu exploro o conceito de Smart City, que, sem o engajamento do cidadão, ela não acontece. E a gente tem uma interlocução muito ruim com o governo. E não estou falando desse agora, ou desses últimos, enfim. Estou falando do brasileiro, vis-à-vis dos seus governos, prefeitura, estado, município, governo federal. A gente é muito passivo nesse relacionamento. E isso tem que ser quebrado. Porque, senão, a gente não vai ter, a gente não vai vivenciar, assim, o mais bonito do que a, a experiência mais bela que a Smart City pode nos trazer. E aí eu brinco com uma frase, que não é, digitar de longe, a ideia não é ser agnóstica, a ideia é que a gente tem que brigar pelo nosso futuro, e não, exatamente como eu falei agora, e não esperar que ele vá acontecer, porque o governo vai fazer, vai descobrir o que a gente quer, o que a gente precisa, e vai fazer sem a gente pedir. Então, o futuro não é uma dádiva, é uma conquista. Se a gente não lutar por ele, se a gente não tentar desenhar o que, como que a gente quer que seja o nosso Smart City, ela vai vir enquadrada, com certeza. Bom, o quadro geral, só para falar da importância das cidades, hoje, mais da metade da população mundial já vive em cidades, talvez um pouquinho menos nos países subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, enfim, eu acho que esse termo também já está meio em desuso, mas bastante mais nos países desenvolvidos, mas, enfim, em 2050, se projeta que 70% da população vai viver em cidades. Então, as cidades são muito importantes e vão ser cada vez mais importantes. Elas também trazem, obviamente, grandes desafios, cada vez maiores. E eu acho que um dos pontos principais para a gente ter em mente é que as nossas infraestruturas não são elásticas como o desenvolvimento populacional. Então, a população cresce muito mais rapidamente do que a infraestrutura consegue acompanhar. Problemas como crescimento populacional, qualidade de vida. As pessoas estão cada vez mais querendo qualidade de vida, exigindo qualidade de vida. E isso é uma interlocução que tem que ser feita entre o cidadão e a prefeitura, e o governo estadual, e o governo federal. Mudanças climáticas, a infraestrutura, que não é elástica, mas precisa atender a uma enorme demanda. Eu estava lendo um pouco sobre, antes de falar com vocês, e eu vi uma comparação, por exemplo, de quantidade de veículos entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos, se não me engano, a proporção de veículos por pessoa, acho que é 1,6. Acho que é 1,6 pessoas, 1,6 veículos por pessoa. E na China, é algo 6,5, enfim, é mais de 6 veículos por pessoa. Só que na China, a gente tem um milhão de veículos, ou um bilhão de veículos. Um bilhão de veículos. São números contundentes. O que é uma Smart City? Uma Smart City é uma cidade que usa tecnologias digitais para aprimorar performance e bem-estar, para reduzir custos, reduzir o consumo de recursos, e engajar-se de forma mais eficaz e ativa com seus cidadãos. É fundamental o engajamento da cidade, o engajamento do governo, do governo municipal especificamente, com a cidadania, com os cidadãos. A Smart City não vai ser plenamente bem-sucedida, estava esquecendo de tomar, daqui a pouco vou estar sem voz, se não houver engajamento com as pessoas, com os cidadãos. Eu vou passar um vídeo agora que vai falar um pouquinho sobre o contexto, o conceito de Smart City. Então, o que é necessário de informação da sua cidadãs, os municípios estão gerando tremendo quantos de dados. Comunidade de insights ganhado de análise, comunidades ajudam a garantir que a água é clean, que a transporte é reliable, que as nossas cidadãos são seguros, e que nós somos todos mais inteligentes sobre usar energia. Think about tap water. É basic, an essencial resource, e increasingly scarce. IoT data nos dizem quanto água está sendo usada, onde e quando, para que nós possamos pregirmos futuros futuros e planejamos para a continuidade de serviço. Harnessando o fluxo de dados de sensores remotos nos ajuda a nos detectar leques, identificar disruptions, e assessar impactos. all while keeping our water supply safe. Com transporte, nós todos ganhamos quando as nossas appointments são mantidas, as equipamentos estão no tempo, as classes estão no tempo, e as first responders chegam primeiro. As nossas comunidades crescem, o transporte e sensores, o controle de sinal de contratos, e a informação de rádio que é mais informado a decisão de fazer baseada em analítica. Com infraestrutura, ajustamentos de sinal timing e dinâmica e dinâmica re-routing, nós melhoramos o fluxo de tráfice em real-time. saúde é o maior prioridade para a maioria dos cidadãos. A analítica informa policiais para garantir que eles estão equipados e preparados para calls para manter-se e seus cidadãos segredos. E é assim que a analítica, junto com a data de IOT, pode transformar a cidade em uma cidade inteligente. Uma governança, eficiente e acessível municipal para todos os nossos cidadãos. cada vez mais, questões básicas como chegar a tempo de uma reunião, chegar a tempo do começo da escola, da primeira aula, ou os primeiros socorros, o bombeiro, chegar a tempo de salvar a vítima, cada vez mais se torna difícil realizar essas ações super simples. Em São Paulo, a gente tem uma estatística de que uma quantidade absurdamente grande de pessoas morrem dentro da ambulância, porque está engarrafado, não chega a tempo dentro do hospital. Então, a convergência dos problemas, ela já existe. Então, o trânsito já atrapalha a saúde, já atrapalha a segurança pública. A iluminação atrapalha a segurança pública. Só que o vice-versa não acontece. A segurança pública não tem a noção da iluminação, não troca informações com a saúde, com a educação. Então, a ideia é a cidade inteligente, ela consegue gerar informações em tempo real para conseguir fazer com que a vida flua de forma mais coerente e de forma mais tranquila. porque você sempre vai ter uma forma melhor para executar uma determinada ação do que o caos. Hoje, a gente vive o caos. A gente brinca lá em São Paulo que o pessoal gosta de andar no caminho cevado, caminho onde você coloca a ceva para o peixe ir atrás. Todo mundo na mesma linha. A rua do lado está vazia, mas não, eu gosto de vir nessa, então está todo mundo lotado ali. acho que o que tem de mais inteligente ultimamente com relação a trânsito é o Waze. Mas não é um absurdo a gente entregar para a Google, não que eu não goste da Google, eu adoro a Google, mas entregar para a Google a solução de um problema que a gente deveria tentar resolver ele o dia inteiro, cotidianamente. E mais, o Waze não está integrado com o sistema de polícia, com o táxi, concentrando um táxi e o Waze não sabe, por exemplo, que se tem a via de ônibus que o táxi pode ir naquela via livre. Então, a gente, de novo, está achando que uma terceira entidade vai resolver nossos problemas. Quando o nosso governo é o Waze, enfim, é alguém, a gente não vai atrás da solução porque não está no nosso, desculpe, porque não está no nosso espectro. Porque a gente, nós não somos parte integrante da solução, e não sei se isso é um estigma brasileiro, mas não está no nosso alcance pelo menos contribuir para com a solução desse problema, que na verdade está. Está, e se nós não nos engajarmos, a solução não vai ser ubico, não vai ser abrangente. Então, quando a gente fala em Smart City, nesse conceito novo de Smart City, a gente está falando em uso das tecnologias da informação e comunicação, uso da internet das coisas, uso de Big Data, e, desculpe, faltou um quadrinho ali, engajamento da população, engajamento do cidadão, que é peça fundamental e importante e é para quem toda essa solução vai entregar resultados. Então, uso da Smart Technology para melhorar a vida. E como podemos melhorar? Cidade inteligente deve ser capaz de responder de forma mais rápida e abrangente aos desenvolvimentos, aos desafios da cidade dos seus cidadãos, deixando para trás o relacionamento transacional e unidirecional com a municipalidade. Então, a gente tem que ter um relacionamento bidirecional, a gente tem que falar o que a gente precisa, entrar num consenso sobre as soluções que têm que ser implementadas, as soluções, então, são implementadas, só que muitas delas precisam que a gente dê feedback ou que nós alimentemos o sistema. Parte dos sensores que vão alimentar esses sistemas da cidade inteligente somos nós mesmos, com nossos telefones celulares, com nossos smartphones, tirando foto de buraco, tirando foto de ocorrências policiais, tirando foto de vandalismo. Esse é o nosso engajamento e se ele não acontecer, a gente vai ter uma cidade inteligente inteligente parcial. Ela vai conseguir, por exemplo, igual no vídeo que nós vimos, ter um sensor na tubulação que vai perceber uma disrupção, vai perceber vazamentos, vai perceber anomalias no sistema de transporte aquífero. Então, sim, vários sensores vão funcionar de forma autônoma, mas a gente não vai ter uma solução ubíqua, porque, por exemplo, assim, vou ter drone na cidade inteira procurando buraco na pista, não vai. Sim, buracos na rua, vandalismo, atos de vandalismo, tem algumas coisas que a gente não vai conseguir automatizar. E aí o cidadão vai conseguir contribuir para a alimentação desses sistemas e a gente vai ter realmente uma solução mais abrangente. Então, trata-se da visão de um espaço urbano ecologicamente amigável, tecnologicamente integrado, meticulosamente planejado, isso é uma outra coisa que o brasileiro é péssimo, nós não planejamos. Quando eu falo de e-commerce, me perguntam, quais são as três coisas mais importantes que o empreendedor deve fazer antes de abrir sua loja online? Planejar, planejar e planejar. Porque não planeja mesmo. Então, eu falo três vezes, vai que uma cola. O brasileiro não planeja. Se não planejar, a cidade não vai ser inteligente, com certeza. Usando as tecnologias da informação e comunicação para melhorar sua eficiência. Alguns, os principais smart sects, os setores smart de uma cidade. Água, saúde, transporte, segurança, energia, limpeza urbana, tudo com foco no cidadão. O PowerPoint está aberto, eu deixei aqui para o evento, então, quem quiser depois deve ter alguma forma de baixar, enfim, ficou um pouco grande por causa dos vídeos, tem mais ou menos 130 mega, mas, sinta-se à vontade também de poder baixar depois o arquivo. Só que é muito mais do que isso. A gente está falando em qualidade de vida, falando em sustentabilidade social, a gente está falando em empregabilidade, em oportunidades de negócios em investimentos. Como eu falei para vocês, a smart city é um ente, é como se fosse um corpo humano com diversos órgãos que trabalham entre si e que, se um falhar, o corpo fica doente. Então, é muito mais complexo do que qualquer outro projeto vertical de internet das coisas. Principalmente porque tem um componente humano envolvido nele. Até porque a gente tem uma das, por exemplo, na agricultura, a gente tem uma das agriculturas mais automatizadas do mundo. Eu não posso automatizar a cidade inteira e pensar que, enfim, o que as pessoas vão fazer no dia seguinte quando não houver mais emprego. Então, empregabilidade é fundamental. Isso a gente vai discutir no finalzinho da palestra. basicamente, a gente tem um ecossistema que é focado no cidadão e na construção de uma relação de confiança. É algo que, parafraseando as palavras do arcebispo, do Marcos, a gente está com, a gente tem problemas hoje de ausência de valores, de baixa credibilidade com relação aos nossos governos, aos nossos governantes. Se não for construída uma relação de confiança, o cidadão não vai se engajar. E essa relação de confiança, ela tem que ser tratada com muito carinho, porque também a confiança é quebrada, e aí, para você resgatar, é muito mais complicado. sem o engajamento do cidadão, sem a confiança do cidadão, a Smart City é implementada parcialmente. Centralização no cidadão, baseado, na parte do cidadão, baseado em aplicativos inteligentes, a gente vai ver vários exemplos de aplicativos que vão estar no smartphone, que vão permitir que o cidadão viva, alimente e participe do conceito, da experiência da cidade inteligente. A gente vai ter que mudar um pouco a cabeça do político brasileiro, eu estou um pouco ácido com relação à política, mas acho que todos me entendem aqui. A gente vai começar a tomar decisões baseadas em informação, acho que é algo novo para o político brasileiro, desapegada do eu, e só pensando no nós, no todo, no colaborativo, na responsividade, nos baixos custos, no acântum, no gerenciamento e na transparência. Então, muitos dos aspectos que a gente não consegue ver em diversos nossos governos. Aqui eu faço um quadro que é mais para resumir quais são os principais pilares de uma cidade inteligente, de uma Smart City. Então, a gente tem que ter pessoas inteligentes que sejam incluídas socialmente, que abracem a criatividade, que tenham uma educação orientada para o século XXI. A gente vai ter que repensar muito nossa educação daqui para frente. Uma quantidade absurdamente grande de profissões que existem hoje vão deixar de existir num futuro próximo, principalmente por causa da internet das coisas, da robotização, da inteligência artificial. Muitas pessoas não gostam de usar o termo inteligência artificial. Eu prefiro usar computação cognitiva, eu acho que a gente está longe ainda da inteligência artificial também, mas esses dias um amigo meu me convenceu e disse que sempre que a gente fala computação cognitiva, pelo menos metade das pessoas que estão ouvindo não entendem o que você quis dizer. Se você fala inteligência artificial, todo mundo entende. Então, eu falo da inteligência artificial, mas na verdade a gente ainda está longe desse conceito. uma economia inteligente que permita empreendedorismo, inovação, produtividade, que interconecte a economia global com o local. A gente ainda está muito longe de um país onde o empreendedorismo é efetivamente investido, a gente tem muito pouco seed money, a gente tem quase nenhum venture capital no Brasil. Então, isso também é algo que a gente precisa trabalhar, explorar. A gente não consegue ser um celeiro de inovação porque a gente não tem dinheiro, investimentos suficientes para que o celeiro exista, seja financiado. Governança inteligente, com transparência, com dados abertos, baseada em tecnologia da informação, com governança digital. mobilidade inteligente, também baseada em tecnologia da informação, priorizando formas não motorizadas, algo também que a gente tem um pouco de investimento, agora talvez um pouco mais, mas a gente ainda tem um gap muito grande de onde a gente podia estar de valorizar o transporte via bicicleta. Lá em São Paulo, a gente começou a andar de bicicleta e passou a ser roubado, eles levam a bicicleta. Então, é complicado. Ambientes, meio ambiente inteligente, com prédios verdes, com planejamento urbano verde, energia verde, renovável, um gerenciamento de água e de reuso inteligente. E, por fim, onde a gente gostaria de dizer, o Eldorado, que é a vida inteligente ou o way of life, o estilo de vida inteligente, saudável, seguro, o rio não consegue chegar nesse ponto, nesse momento, ele vai tentar, é culturalmente vibrante e feliz. Você vê que interessante. A felicidade está em um dos pontos onde a gente quer chegar na cidade inteligente. Por quê? Porque o ser humano quer ser feliz. e a cidade é um dos itens mais importantes na equação de permitir ou de viabilizar essa felicidade para o cidadão. Aqui eu faço uma explicação um pouco maior de pontos importantes em cada um desses itens, mas, enfim, a pessoa inteligente, basicamente, ela está engajada com os projetos públicos, ou seja, a ligação entre o cidadão e o governo. Na economia inteligente, a gente tem diversos indicadores que nos ajudam a medir se a economia está indo mal ou bem, é onde a gente tem que acertar. Você vê que a gente sempre erra na mão. Agora, a gente está com uma inflação abaixo do piso. A gente quer um recorde histórico, mas a gente adora bater recorde, e é o contrário. Então, a gente não está vendo os indicadores de forma correta. Talvez a Selic tenha devido ter sido desacelerada ou diminuída com uma velocidade maior. Mas, enfim, você vê que no macro a gente erra. No micro, então, normalmente, a gente tem uma administração pior na cidade do que no governo federal. Governança inteligente, portal de governo eletrônico, projetos de EAD, ensino à distância, passaporte eletrônico, participação pública, participação do cidadão nas tomadas de decisões públicas. A gente vai ver um gráfico muito interessante sobre esse aspecto de como o cidadão escolhe ou ajuda a escolher as próximas aplicações inteligentes. Mobilidade, transporte simplificado, meio ambiente inteligente, renovação de energia, gestão de águas, a vida inteligente, o estilo de vida inteligente. Aqui tem alguns números bastante incontundentes. sistemas inteligentes de gerenciamento de edifícios podem gerar até 30% de economia no consumo de água, 40% de economia no uso de energia e redução de custos de manutenção entre 10% e 30%. Ou seja, a gente tem economias imediatas se a gente aplica algumas soluções que não são muito complicadas de serem utilizadas. Como que a gente chega lá? Como que a gente constrói a cidade inteligente? O ambiente, o ecossistema, ele é baseado na base internet das coisas, sensores e cidadãos servindo como sensores. E esses dados indo para a nuvem, sendo processados por um sistema de computação cognitiva, de machine learning, que vai aprendendo com os novos cenários e com as novas informações que vão sendo introduzidas no sistema. E a gente não tem o feedback, seja como resultado do sistema em si, seja como a melhoria do cenário para que a gente tenha um machine learning mais inteligente, mais rápido, mais responsivo. O importante aqui é que o IoT só faz sentido, ou a automação só faz sentido se os dados forem conjugados. É aquilo que a gente falou. Se o serviço de controle de trânsito não tiver uma informação sobre a parte de entretenimento, shows, jogos que vão acontecer, sobre prioridades que têm que ser dadas para transporte de presos, para a parte de segurança pública como um todo, transporte de pacientes, a parte de saúde como um todo, se a gente não consegue fazer esse cruzamento dessas informações, a gente volta para aquilo que eu falei no começo da conversa. A gente começa a criar soluções de internet das coisas verticais, só que não trazem, não conseguem implementar o conceito da cidade inteligente, que é um corpo composto por vários órgãos, que têm que trabalhar entre si, que têm que conviver entre si. Se um órgão não conversa com o outro, no final das contas, você vai ter problema no sistema como um todo. Então, no final do dia, na parte de coleta de dados, quando a gente coleta o dado, o dado por ele mesmo não traz informação nenhuma, eles são símbolos. Na hora que a gente tabula esses dados, você consegue responder a pergunta sobre quem, o que, quando, onde, e fica por aí. Na hora que você analisa esses dados, você começa a responder perguntas como como, como a gente chegou a essa situação. Na hora que você cruza esses dados, ou seja, começa a pegar os dados de saúde, cruzar com de segurança pública, cruzar com de transporte, você começa a responder o porquê aconteceu. e a real sabedoria está na hora que você começa a aplicar modelos de computação cognitiva, modelos onde você aplica cenários a esses dados já integrados, onde você analisa uma série histórica gigantesca de dados, o que a gente chama de Big Data, enfim, e aí você consegue então prever situações. ter sistemas de manutenção preditiva, sistemas de segurança preditiva, você começa a ter uma possibilidade de prever ocorrências que ainda não aconteceram. Esse vídeo é muito interessante que mostra um pouco dessa integração entre essas informações. só isso. após o 17.0, ele ligou com uma de alerta e já recebeu um feedback, olha, recebemos a ligação, muito obrigado, porque senão ele não vai ligar de novo. Ambulância, paróis, segurança pública, todos os políticos integrados e formados. Bombeiro, saúde, segurança. Igual naquele outro vídeo, os primeiros socorros chegam primeiro. A pessoa não morreu ainda. com um acidente, eu já altero todos os faróis para que eles desviem o trânsito para as ruas paralelas. eu pré-agendei a vaga em suplemento que fica mais próximo do metrô onde eu vou parar, onde eu vou pegar. E eu consigo chegar a tempo de assinar o meu contrato. que eu vou pegar. Daqui a uma semana, eu já vejo o fote público, a parte dos semáforos, a abundância, só que daí aconteceu imponderável, caiu neve depois que o estádio estava lotado e eu tenho que agora cancelar o evento, não, o checklist de cancelamento. Tchau. 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 Eu falei para vocês, a gente tem que construir uma relação de confiança com o cidadão. Uma das formas de você romper essa relação de confiança é o conhecimento expõe a incompetência. Um dos venenos da cidade inteligente é você ter a informação e não executar a ação. Uma das bobagens que o Pesão falou na semana passada, na invasão da Rocinha, é que ele sabia que o Nem ia invadir. Ou, assim, não sei se ele falou e não sabia, só falou para ser bonitão, mas, no final das contas, assim, ele foi incompetente o suficiente, se ele sabia, de não impedir. E aí criou um caos, uma semana inteira, numa das maiores cidades do Brasil, numa das maiores cidades do mundo. Um caos durante o Rock in Rio, que era um evento que estava trazendo gente do mundo inteiro para assistir o rock, sem só assistir o show. Então, assim, a inteligência, o Big Data expõe a incompetência. Então, esse é um outro possível veneno da cidade inteligente. Tem que ser muito bem executado, porque a gente pode ter informação e não executar, e não ter ação. Bom, resumidamente, a ideia é tentar resolver o buraco negro da municipalidade. Tornar visível o invisível. Sentir a cidade. Isso é muito bacana. A gente vai falar de um conceito de crowd sensing. Sensibilidade coletiva. O coletivo sentindo a cidade e participando das soluções dos problemas da cidade. Fornecer ferramentas para o cidadão interpretar e mudar o funcionamento da cidade. E tudo aberto. Open source e open data. Crowd sensing. Sensoriamento coletivo. Isso é bacana. A gente vai falar de crowd sourcing, crowd funding, crowd sensing. Todo mundo sentindo a cidade, vivendo ela e devolvendo para o governo municipal a informação em tempo real, no momento em que ela realmente está acontecendo. Por meio de engajamento dos cidadãos. Não tem outra forma. E é um engajamento... É uma relação tênue. Que, com uma bobagem igual essa que o Pezão falou, você já destrói esse relacionamento automaticamente. Então, você vê. O que é o crowd sensing? Tudo sendo sentido por todos. O ciclo de criação de novas soluções para smart cities. Então, atrás do crowd sensing, as pessoas, os cidadãos, inserem dados no sistema, nos sistemas. E vocês viram, né? Que na hora que aquele rapaz anuncia o acidente, a primeira coisa que acontece é ele receber. Muito obrigado. Sua informação foi... O feedback. Sua informação foi recebida. Ele não ficou no vácuo. Será que realmente receberam? Será que isso aqui não caiu num vácuo, num limbo, num buraco negro? E ninguém vai dar atenção para isso? A pessoa precisa de um feedback para saber que ela está participando daquele momento. Então, o governo, a municipalidade identifica e resolve. A vida fica mais legal. A cidade fica mais... Entrega uma experiência melhor para o cidadão. Você não vai... Lá em São Paulo, toda hora acontece isso. A gente acaba... A gente vira um retorno, pum, cai no engarrafamento. Não tem ninguém para nos avisar que aquele retorno não é para pegar. Você vai cair no engarrafamento porque tem um acidente logo em seguida. Você não precisa fazer aquilo. Só que você não sabe. E ninguém te avisa, pum, você fica no engarrafamento desnecessariamente. Então, não é legal viver essa situação que a gente vive todo dia. Então, o cidadão começa a perceber que o engarrafamento diminuiu porque você está tendo... Porque você participou do sistema de diminuição, do sistema de alerta que contribuiu para que o trânsito fosse mais inteligente e desviasse daquele engarrafamento, desviasse daquele acidente. Então, esse é um feedback super importante. O resultado da ação dessa smart... solução inteligente, dessa smart solution. Aí, a gente vai ter um ranking para decidir sobre o novo planejamento. A gente vai criar uma lista de novas soluções, pedir para o cidadão também participar e sugerir. E aí, a gente vai fazer uma votação. Essa é a próxima solução inteligente. E aí, a municipalidade vai e cria a nova situação inteligente e entra nesse ciclo virtuoso da smart city. Então, a smart city, assim como uma pessoa nasce, evolui, nasce bebê, porque grande só nasce monstro em filme japonês, o resto nasce pequenininho e cresce. A smart city também nasce pequenininha e cresce. Ela vai evoluindo, vai trazendo novas soluções inteligentes, vai ficando mais complexa e resolvendo mais problemas que a cidadania vai selecionando como problemas importantes a serem resolvidos. Desculpa. Algumas soluções, inclusive, aqui já tem até o link do App Store ou do Google Play, dos apps que já estão disponíveis. Crown sourcing, então, colaboração coletiva para identificação de áreas de crime. Tapa buraco. Você vai lá, fotografa o buraco e manda para a municipalidade e a municipalidade responde tapando esse buraco. Alertas de enchentes. Pô, tem um hipopótamo na rua. Não sei, fotografa o hipopótamo. Além da enchente, ainda tem que vir o pessoal da zoonose, enfim, e levar o hipopótamo para o zoológico. Identificação de áreas de alagamento. Identificação de atos de vandalismo. Dessa forma, a gente transforma os cidadãos nos olhos das cidades. Então, a cidade passa a ter o conceito de Crown Sensing. E aí, uma enormidade de soluções que hoje já estão sendo aplicadas em várias cidades do mundo, para o crime, para áreas danificadas, com as árvores caídas, problemas de tráfego, estacionamento ilegal, animais soltos, pessoas homeless, sem teto, buracos... Vazamentos, vazamentos de água, infecção de mosquito, enfim, vandalismo, e por assim vai. Aqui, uma coisa interessante. Então, esse não é um ranking de Smart Cities, eles se autodenominam um ranking das Smartest Cities. As cidades mais inteligentes até esse momento. Talvez ainda não sejam consideradas cidades inteligentes, mas são tão inteligentes quanto elas podem ser. Nova York ganhou pelo segundo ano consecutivo. É um índice da Universidade de Navarra. É um índice gerado em uma base de 180 cidades e 80 países. E tem uma quantidade gigantesca de indicadores que são levados em consideração, como economia, tecnologia, capital humano, coesão social, alguns enchidos internacionais e assim por diante. O top 10 é Nova York, Londres, Paris, Boston, São Francisco, Washington, Seul, Tóquio, Belém e Amsterdã. Infelizmente, a primeira cidade latino-americana é Buenos Aires, em 83ª. São Paulo é a primeira cidade brasileira, mas Porto Alegre está lá nesse livro. Está em 17ª, mas eu fiquei feliz de poder colocar apoio aí para vocês. Como eu estava falando para vocês, nem tudo são flores. Essa transformação vai mudar a natureza da divisão digital, como historicamente foi definida. A divisão digital era quem tinha acesso ao web e quem não tinha acesso ao web. Isso já era. E vai ser muito impactante. Vai ser muito impactante. É algo que a gente tem que realmente olhar com muito carinho. Muito bem. Eu esqueci de colocar possível, mas eu acho que aqui é um pouco mais que possível. Disrupção do mercado de trabalho. Aqui é um posicionamento do Jack Ma, do Alibaba, também desse mês. Nos últimos 200 anos, a indústria foi o grande motor de geração de empregos. No more. Não é mais. E a gente tem muito do nosso aprendizado, da nossa educação, dos nossos filhos. Lembrando as palavras do arcebispo. Elas têm que ser repensadas. Porque hoje a gente está educando nosso filho para um mundo que não vai ter o... Onde muito do que a gente está ensinando para ele não vai ter uso nenhum. E aí ele faz uma citação interessante, que em vez de empregos na área de indústria, pequenas empresas que utilizam na internet para ampliar seus negócios, puxarão o crescimento econômico nesse século. Tudo bem. Ele puxou um pouco essa adia para o lado dele. Muitos desses micro, pequenos e médios empregos, ou empresas de internet, são clientes do Alibaba. Aqui no Brasil não chove no norte de Goiás há mais de 100 dias. Um dos maiores reservatórios da América Latina chegou a um nível baixíssimo. O que sobrou de água no reservatório criado há 19 anos já não dá mais nem para a criação de peixes. As 100 famílias que tiravam o sustento da produção de tilápias tiveram que desativar os tanques e fechar o frigorífico montado para processar a carne. Hoje a gente está tirando do bolso para sustentar a cooperativa. A hidrelétrica de Serra da Mesa é capaz de produzir energia para quase 7 milhões de consumidores. Mas um dos maiores reservatórios em volume de água da América Latina chegou ao nível mais baixo da história. Pouco mais de 8%. Aqui nesse ponto a água baixou tanto que a gente encontra embarcações encalhadas. E olha só, a ponte que ligava os municípios de Uruaçu a Niquelândia, ela voltou a aparecer. Durante muitos anos ela ficou submersa e a estrutura pode ter sido comprometida. É por isso que os carros não passam mais por aqui. Até 2013, os comerciantes viveram anos de prosperidade. Só em Uruaçu eram 10 restaurantes. A maioria fechou ou está para alugar. Era muita gente turista, né? Agora ficou desse jeito. Áreas de camping também fecharam. E as pousadas passam a maior parte do ano sem receber hóspedes. Seu João levava visitantes para pescar no lago. Agora, sem os turistas, ele investiu na loja de artigos de pesca. Mas só não fechou as portas porque metade das vendas é feita pela internet, para pescadores de outros estados. A última coisa que morre é a esperança. Nós estamos aí na expectativa. Era para ele ter quebrado também. Ele é biológico para atender o pessoal local. Para dar uma melhorada, porque eu tenho que estar feio. Por incrível que pareça, o que segurou o negócio dele foi vendendo a internet de um lugar que, assim, é miséria total. A terceira guerra mundial. E o cara consegue viver e pagar as contas porque, por uma luz que ele teve, ele colocou também na web os produtos de pesca que ele está vendendo. Enfim, era um pouco do que eu queria mostrar para vocês. Normalmente agradeço a participação, o convite. Peço desculpas pela minha voz. Abordagem talvez um pouco menos científica do que a academia exige. Mas, enfim, essa é a minha vivência. Essa é a minha experiência com a internet das coisas. E um pouco do que eu acredito que vai acontecer na aplicação dela e do Big Data nas cidades inteligentes. Muito obrigado. Nós temos cinco minutos para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Ali. Lá e aqui depois. Lá e na frente aqui. Boa tarde. Meu nome é Jéssica. Parabéns pela palestra. E eu fiz algumas anotações e duas delas eu queria te perguntar. Talvez usando Nova York como exemplo por ela ser a primeira do ranking. Então, idealmente, a quem cabe a tomada decisória dentro da Smart City, se isso fica em cargo do governo, único e exclusivamente em tomar as decisões das cidades. E tem prazo de validade? E o quê? Tem prazo de validade? Tudo tem prazo de validade. Aquele ciclo também vai ser executado para a atualização dos aplicativos, das aplicações que já existem. Enfim, não tinha seca aqui. A gente fazia o monitoramento do rio, mas agora a gente fazia o monitoramento para saber se tinha peixe ou não tinha peixe. Mas agora a gente tem que monitorar também o nível de água, porque agora não tem mais água. A impressão que eu tenho é que as Smart Cities vão ser mais rapidamente implementadas no hemisfério norte, porque lá a interlocução do cidadão com os governos municipais, principalmente, é muito maior. Nos Estados Unidos você tem aquele conceito de condado e a população participa muito mais próximo do governo local. na França você vota até para espirrar. Exacerbaram o direito de voto. Você vota para pôr um sinal na rua, enfim. Mas isso é muito bacana, porque, no final das contas, quando você vai para o microcosmos das soluções inteligentes, é aí que realmente vai ter o engajamento do cidadão. Mas, sim, tudo tem prazo de validade. O tempo inteiro a gente tem que estar repensando e revisitando as aplicações para ver se elas continuam abrangentes ou se elas precisam ser aprimoradas. Gerson, obrigado pela exposição. E uma constatação ontem, eu estava no Rio com a Cristina Palmaca em um evento. A Cristina Palmaca é a presidente da SAP, que é a empresa alemã de software. E ela, para minha surpresa, me falou que a SAP tem um laboratório aqui no Brasil, o laboratório da SAP é aqui em Porto Alegre. Parabéns para vocês. Então, não, parabéns, eu queria dar os parabéns para vocês. Quer dizer, Porto Alegre deve ter uma coisa muito especial. Você estava falando da questão dos investimentos na área das startups, e toda essa área de tecnologia. Então, Porto Alegre deve, é um cluster, como vocês chamam, deve ter aqui uma small Silicon Valley, com pessoas muito inteligentes, que a SAP veio instalar o seu laboratório aqui em Porto Alegre. Então, não sei se vocês sabiam, mas aproveitem, e acho que projetos como esse que você está apresentando aqui, com certeza a SAP vai gostar muito de poder investir e apoiar. Eu aceito o elogio, eu não sou gaúcho, mas, enfim, gostaria de ser. Eu acho que a população dos Estados do Sul é diferenciada nesse aspecto de pensar um pouco mais, de forma mais planejada, de realmente reivindicar um pouco mais na interlocução com os governos. Eu acho que a gente realmente tem uma divisão de mindset muito forte no Brasil. Eu estava lendo esses dias, acho que foi hoje ou ontem, sei lá, que a única região do Brasil onde a gente não teve dois trimestres seguidos de recuperação de emprego, agora, nesse nosso próximo voo de galinha, é o Nordeste, que foi quem mais demorou para receber a crise e começar a ter desemprego, por causa do Bolsa Família, enfim, eu chamo de outra coisa, mas vamos chamar de Bolsa Família. Mas agora, como acabou o Bolsa Família? Ou reenxugou? E as pessoas, na verdade, se viciaram no Bolsa Família. Então, elas não tinham emprego. Lá está sendo muito mais devagar, a retomada da empregabilidade também. Então, a Smart City, ela também tem que tomar muito cuidado com esse paternalismo, esse possível paternalismo, populismo. O populismo é um vírus dentro de um projeto como esse. E uma Smart City é uma ferramenta fantasticamente poderosa na mão de um político mal intencionado. De novo, a gente vive aqui uma dualidade muito importante e o cidadão tem que ficar sempre alerta. A Smart City é um ferramental super poderoso para o bem e para o mal. É o VB e o VA. Nós temos mais um espaço para uma questão. Gerson, meu nome é Pietro. Uma questão que eu achei interessante. Primeiro, a abordagem da Smart City é muito interessante. A forma como ela funciona é muito inteligente. O problema que a gente ainda vê, especialmente por todo o contexto social do Brasil, é a questão das inteligências. Essa aplicabilidade fica um pouco difícil e parece até um pouco utópica. Apesar de que há dez anos atrás isso era utopia. E há vinte anos atrás essa senhora brigava comigo porque eu ligava para a IBM para fazer Telnet e pagava R$ 35,97 por uma ligação. Então, isso realmente naquela época era um absurdo. e espero que isso funcione. Mas como a Smart City vê o marginal, o que não tem acesso a isso? Há pouco tempo atrás, em Porto Alegre, a gente teve uma discussão muito grande por causa do cercamento eletrônico, que era a ideia de plantar radares que vissem as placas e identificasse se o PVA não estava pago, se o carro foi roubado, para onde ele estava se deslocando, se ele saiu da cidade, se ele não saiu. E a população não entendeu bem o funcionamento. Acreditava que era um cerceamento de liberdade. Então, como ele vê o marginal nesse sentido da pessoa que está à margem da sociedade? E como se percebe a liberdade, até onde se vai na liberdade na Smart City? É um debate extremamente filosófico, aproveitar a pontuação do Marcos. aqui tem muita filosofia, tem muito debate intelectual, e que também perece, ele caduca, ele tem prazo de validade, o debate, o conceito também caduca. Mas, antes de mais nada, desculpa, a gente falou em construção de um relacionamento de confiança com o cidadão. Se não houver relação de confiança, você sempre vai achar que o sistema está sendo usado para o mal. Ele não está sendo usado para pegar o bandido, ele está sendo usado para me dar multa, enfim, para vigiar o bonzinho. Ele está indo atrás do mocinho e não atrás do bandido. Então, assim, é fundamental a construção da relação de confiança e é fundamental a geração de indicadores. Por meio da relação de confiança, você vai ganhar um voto de confiança para fazer. Olha, eu acredito que você vai fazer para o bem. Só que eu só vou conseguir provar que foi feito para o bem com os indicadores. Aí o cidadão vai ver o resultado. Ah, realmente, a gente diminuiu a criminalidade. Ah, não aumentou a aplicação de multas. Então, assim, é a relação de confiança vis-à-vis o monitoramento e o feedback. Um não vive sem o outro. Ok. Nós agradecemos, então, a participação de Gerson Rolim no nosso fórum. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos